E aí, Davi? E aí, tio? Belezinha? Você, hein, Wilson? Só pra... Tá chegando aqui agora. Tá aceitando aqui, tá? Maravilha está entrando também. Rafaela. Davi Góvio. Arthur Marinho. Carolina. 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 Obrigado. A Gabriela comentando. Pessoal, abram o livro aí de vocês na página 61. E aí a gente vai corrigir aquela atividade pendente que ficou também. Antes de corrigirmos o portfólio, que fala sobre as sequências. Então, lá na página 61, deixa eu pegar aqui também o livro para contar com vocês. Eu acho que somente essa atividade pendente lá para corrigir os que eu pedi. Atividade 12, aqui é o seguinte. Nessa atividade, ele pede para a gente classificar a congruência entre os triângulos na relação daqueles cinco casos que nós trabalhamos. LLL, lado, 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 LAL, lado, ângulo, lado, ALA, ângulo, lado, lado. Aí tem aquele ângulo oposto, LAO, lado, ângulo, ângulo oposto. E tem aquele ARLL, ou seja, ângulo, retângulo, ângulo reto, lado e lado. Então, são cinco casos de congruências que era para a gente definir aqui nessa atividade. Só que não basta apenas fazer isso. A atividade também pede para você determinar o valor de X. Na especificação de X. Então, o X pode estar na medida de um ângulo, ou o X pode estar na medida de um lado. Então, como a gente está falando de congruência, se nós temos ali uma medida de um lado ou de um ângulo que é congruente com X, X vai ser aquela medida daquele lado ou aquela medida daquele ângulo também. Então, basicamente aqui, primeiramente, a gente precisava fazer o quê? Classificar. É o quê? LLL, LAL, ALA. Então, observem aqui na letra A, ele fala para a gente aqui três informações. Ele dá para a gente aqui uma situação de esse número 1, esse tracinho aqui 1. O traço 1, ele está congruente com o traço 1 aqui embaixo. O traço 2 aqui, segmento 2, está congruente com esse segmento 2. Eu já identificamos dois lados congruentes. E esse terceiro segmento também está congruente com esse terceiro segmento aqui. Então, nós podemos identificar o quê? Todos os lados são congruentes, os três lados do triângulo. Basicamente, a nossa classificação aqui vai ser LLL, né? E aí tem um detalhe, ó. Ele quer saber o ângulo que é congruente entre o lado 1 e o lado 3. Então, qual é o ângulo que está aqui entre o lado 1 e o lado 3, ó. Entre o lado 1 e o lado 3, a gente tem um ângulo 40. Então, a gente pode falar que X aqui, né, nesse ângulo, ele também vale 40 graus. Porque como o triângulo é congruente pelo caso LLL, todos os lados são iguais, né? E o ângulo de 40 graus está entre o segmento 1 e 3. Então, X aqui entre o segmento 1 e 3 também vai ser igual a 40 graus. Então, a resposta aí para essa letra A, o critério de congruência é LLL, que é lado, lado, lado. E X, ele vale 40 graus aí, né? Nessa medida entre os ângulos especificados. Então, vamos lá agora na letra D aqui já, depois a gente vai na B e C, porque como eu copiei, né, do livro, aí pegou o que estava na frente. Então, vamos na letra D agora, do lado aí, né? Observem aqui, pessoal, ó, que a gente tem X, que é um segmento, 20 milímetros outro segmento, 25 aqui, 20 aqui, aí tem 30 na base e, consequentemente, 30 vai ser em cima também. Aí, da forma que tem um ângulo aqui, ó, que é congruente com esse ângulo de cima. E esses dois ângulos aqui no meio do triângulo, separados pelo vértice, também são congruentes entre eles aí, né? Nós podemos já verificar o seguinte, como a opção aqui pra gente especificou dois ângulos congruentes, então já tem o caso de dois ângulos com congruência, né? E, consequentemente, nós vamos ter também um lado congruente aí, né? Observem aqui, ó, que esse lado 20 milímetros, ele é congruente com esse lado de 20 milímetros aqui também. Tecnicamente, nós podemos provar o critério de congruência ângulo, lado e ângulo, por quê? Se eu tenho dois ângulos congruentes, o lado entre esses triângulos também tem que ser congruente. Então, observem aqui, ó, a gente tem... Oi? A Júlia Brezeschi, ela tá falando que ela não conseguiu entrar porque você expulsou ela quando ela tentou entrar, porque ela entrou como Flávia Brezeschi do celular da mãe dela e depois ela foi mudar o nome e você já tinha expulsado, ela não conseguiu entrar de novo. Ela entrou como Flávia, só que agora ela tá como Júlia aqui, ó, tá aparecendo como Júlia. Ah, tá aceita, tá aceita, tá aqui dentro, tá aqui embaixo. Porque a regra da escola é pra entrar com o nome, né, o nome completo. Então, se tiver um nome diferente, não é pra deixar entrar. Aí, como ela alterou lá, ela colocou Júlia W, aí agora ela tá aqui dentro. Beleza? E é o seguinte, ó, essa letra D, como eu falei pra vocês, como a gente tem dois ângulos aqui congruentes, o lado tem que ser congruente entre esses dois ângulos também. Basicamente, nós podemos classificar aqui, né, o critério de congruência é ALA, ou seja, ângulo, lado e ângulo. Observe, ó, que esse segmento aqui, ó, de 25 milímetros... Oi? Quem tá na aula não é a Júlia Brezeski, é a Júlia Dávila. A Júlia Brezeski não tá. É, a Júlia Dávila. Isso aí, a Júlia Dávila tá aqui. Mas a Júlia Brezeski tá lá? É. Então, ela tem que entrar com o nome dela. Júlia Brezeski. Fala pra ela acessar o link de novo e entrar colocando o nome dela, Júlia. Mas não tem mais como entrar. Quando você expulsa a pessoa, não tem mais como ela entrar. É, não é expulsar, é você, tipo, não deixar ela entrar, né? Porque foi passada pra vocês essa informação, que quando vocês entrar na sala, vocês tem que colocar o nome. Porque eu não conheço Flávia. Entendeu? Ela é útil. Então, aí foi um erro. Então, nas próximas, ela vai ter que colocar o nome certinho pra não perder. Esse link aí, alguém consegue pegar de novo, não? Deixa eu ver aqui se eu consigo gerar esse link pra ela. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Aqui, ó. Copiar. Pessoal, eu vou colocar aqui no chat e vocês encaminham pra ela aí, pra ela entrar. Deixa eu pegar aqui. Aqui no chat, alguém passa pra ela esse link aí, pra ela entrar. Aí eu coloco aqui, pra ela, liberar. Deixa eu pegar aqui, pra ela entrar. Alguém conseguiu pegar o link, pessoal? Aí passa pra ela. Vamos continuar aqui, então. Daqui a pouco que ela solicita aqui, a gente libera pra ela entrar. Como eu falei pra vocês, a gente tem aqui dois ângulos, né? Que são congruentes, então, já temos dois ângulos aí. Basicamente, o lado, ele tem que ser congruente também entre esses dois ângulos. Então, a gente tem aí o critério ALA, né? Ângulo, lado, ângulo. Observe que o 25 milímetros aqui desse lado, ele basicamente segue na direção de X também. Então, observe que esse 25 milímetros, ele tá oposto aos dois ângulos congruentes. Então, aqui, esse lado, ele vale 25, né? Oposto aos dois lados congruentes, aos dois ângulos congruentes. Então, o lado que está oposto aos dois ângulos congruentes também é X. Então, X vai valer também 25 milímetros aqui, né? Basicamente, a resposta aqui vai ser o critério de congruência ALA, ângulo, lado e ângulo. E X vai valer 25 milímetros, né? Essa aí é a resposta da letra B. Vamos agora na letra B e E. Letra B e E. Observem a letra B, ó. Só para copiar rapidinho. Tá. Tá. Obrigado, tio. Obrigado, tio. Valeu. Vamos para a B agora, ó. A letra B, ele já fala para a gente, ó. Tem um lado aqui congruente com esse outro lado. Esse outro aqui também é congruente com esse outro aqui. Então, a gente tem aí dois lados congruentes. Lara, entrando aí também. E aí, pessoal, observem aqui o seguinte, ó. Como a gente tem aqui dois lados congruentes, ele quer saber o valor de X. O X, por coincidência, ele está na mesma posição que o valor de 5 centímetros lá em cima também. Então, para essa letra B aqui, o critério de congruência é lado, ângulo e lado. Por que lado, ângulo e lado? Se a gente já tem dois lados que são congruentes, né, basicamente vai ter que ter um ângulo ali que vai ser congruente em algum lugar. Então, nessa letra B aqui, só poderia ser o critério L e AL, porque eu já tinha dois lados que são congruentes. Eu não tinha um terceiro lado congruente. Se fosse três lados congruentes, seria L e L e L. Não pode ser AL e A, porque não tem dois ângulos congruentes. Mas ele fala que tem dois lados congruentes. Então, por ter dois lados congruentes, tecnicamente tem que ter um ângulo congruente também. Então, pode ser qualquer um dos ângulos aqui especificados, né? Então, a gente classifica aqui essa letra B com o critério L e A, L. E o valor de X, por consequência, vai ser o mesmo segmento especificado aqui no topo também. Se no topo é 5 centímetros, embaixo, X também vai valer 5 centímetros aí. Então, a letra B é do tipo L e A, L com 5 centímetros. Fala, Isabela. Então, Isabela, o pessoal está entrando aí. Entrou o Arthur agora. Entrou o Ian também agora. Alguma coisa lá que está acontecendo. Talvez não está. É, você tinha entrado, mas teve um que entrou agora. Ó, o Arthur, a internet dele caiu e ele conseguiu entrar de novo pelo link. Então, alguma coisa lá na internet, alguma coisa está acontecendo com ela. Provavelmente, está conseguindo entrar. Tá? O link eu gerei aqui de novo para vocês. Ó, passei no chat para vocês encaminhar para ela. Então, é só ela clicar no link e solicitar. Então, não é por isso não, Isabela. Porque na hora que a pessoa entra, a gente admite ou não a entrada, né? Então, naquela hora a entrada não foi admitida. Somente isso. Então, ela pode solicitar novamente a entrada depois, para uma nova liberação. Só que aqui não está aparecendo para ela essa aceitação, tá? Caso ela não consiga nem de jeito nenhum entrar, fala com ela que depois ela vê essa aula no canal. da escola lá também, vai ficar na playlist. Aí, ela pode estar corrigindo lá e conferindo as correções. Vamos lá, então, na letra E. Agora, a letra E é a seguinte, pessoal. Ó, a gente tem aqui um ângulo congruente com outro ângulo. Temos dois triângulos aqui, né? Nessa letra E, a gente tem dois ângulos retos aqui. Em especificação, dois ângulos retos. Esse segmento aqui está falando que mede 5 centímetros e esse aqui é X. Eu já consegui identificar aqui, por exemplo, um ângulo reto. Dois ângulos retos. Já tem grande chance de ser aquele critério AR, né? AR, ângulo reto, LL. Porém, também é possível identificar o critério ALA, ou seja, ângulo, grato e ângulo. Por quê? Observa que o segmento que é congruente aqui, ó, o segmento 1, ele está congruente entre os dois ângulos aqui, tá? Ó, esse ângulo de 50 graus e esse ângulo de 90 graus. E o segmento está entre eles. Esse ângulo de 90 e esse ângulo de 50. O segmento também está entre eles. Então, pode ser tanto o critério aqui, ALA, ou seja, dois ângulos congruentes com um lado congruente. Ou pode ser o critério AR, né? O ângulo reto lá também. O quinto critério. Mas aqui, por especificação, a atividade corrigiu com o critério ALA, né? Ângulo, lado e ângulo. Ângulo, lado e também ângulo aqui, ó. Então, como a gente identificou que o valor de X corresponde ao segmento que está no lado do grau aqui de 50 graus, basicamente aqui, ao lado do grau de 50 graus, a gente tem outro segmento com 5 centímetros. E aí, o X, ele consequentemente, vai valer também 5 centímetros aí. Então, Thiago, por ela ter justificado a situação e quando ela está conseguindo entrar, aí fala com ela que eu não vou colocar a foto para ela, não. Tá? Porque ela não está conseguindo. Fala para ela, mas depois eu vou mandar um vídeo no privado, no WhatsApp. Tá bom, Thiago? Fala para ela mandar para mim um vídeo no WhatsApp, de ela não estar conseguindo entrar. Porque aí eu não vou dar foto para ela, não. Então, Luiz, essa aí é o seguinte, não pode ser ARLL por quê, né? Porque a gente tem dois ângulos aqui, ó, na referência. Se tivéssemos dois lados congruentes, aí sim poderia ser ARLL, né? Falei para vocês que também poderia ser ARLL, mas não. Observe que a gente não tem dois lados aqui congruentes, apenas dois ângulos congruentes. Então, tomem cuidado também quando vocês forem verificar uma congruência entre os triângulos, porque pode ser que a questão amostra para você o ângulo reto, mas nem sempre, né, aquele ângulo reto vai ser a classificação ARLL. Porque para ser ARLL, tem que ser pelo menos dois lados aí que são congruentes, né? Então, nesse caso aqui, tem que ser o critério ALA, né? Ângulo, lado e ângulo, beleza? Cinco centímetros é o valor de X aí. Aí agora a letra C e F. Vamos lá, letra C e F. Essa aqui também está tranquila, ó. Observe que a gente tem aqui um lado congruente com esse outro lado, né? Aqui a gente tem esses 17 milímetros congruentes também com esse que está aqui em cima. Aí ele fala que a base desse triângulo aqui vale 20 milímetros e o topo vale X, né? Nesse caso, a gente tem a especificação aí de dois lados congruentes, igual aquela questão que a gente viu, acho que foi na letra B passada. Ele informa para a gente dois lados congruentes, mas não informa o terceiro lado congruente. Então, automaticamente tem que ter um ângulo aí que precisa estar congruente, né? Então, nesse caso, por eu apenas ter dois lados aqui congruentes, ó, o lado 1, o lado 2, o lado 1 e o lado 2. Então, pelo menos um ângulo também tem que ser congruente aqui. Então, a gente vai classificar ele como critério LAL. Isso aí, Davi, LLA, né? Você colocou mais LAL, só a diferença de uma diversão aí, de uma letra, né? E o valor de X, ó, consequentemente, ele vai pegar a referência da base, ó, do primeiro triângulo para cima. Se eu tenho 9 milímetros que é congruente, então aqui é 9 milímetros com esse lado 1. Se aqui eu tenho 17 milímetros que é congruente com esse lado aqui, é 17 também. Só sobra aqui, ó, esse lado, que aí vai ser basicamente a base que está referenciando aqui. Sendo aí o total de 20 milímetros, né? Então, essa letra C é o critério LAL e em X vale 20 milímetros. Por último, a gente tem aí a letra F, né? A letra F, ó, aquela questão que eu falei novamente para vocês. A gente tem um ângulo reto, porém, observem aí, ó, que a especificação tem dois ângulos também, mostrando para a gente. Mesmo que esse aqui seja um ângulo reto, a gente tem outro ângulo aqui, que é congruente, né? Ó, ângulos opostos, ou vértice. Então, esses dois ângulos também são congruentes. E observe que o segmento, ele está congruente entre os ângulos. Ó, observe que o segmento, ele está congruente entre os ângulos. Esse segmento 1 aqui, ó. Então, nesse caso, a gente tem dois ângulos congruentes e um segmento congruente. Então, a gente só pode definir aqui que também é ângulo, lado e ângulo. Ângulo, lado e ângulo, né? O critério aqui é o ALA, né? Observe que o valor de X, ó, ele especifica na referência aqui do ângulo reto, ó. Então, o X, ele vai valer 15 centímetros também. Então, a gente pode definir o critério de congruência ALA com X sendo igual a 15 centímetros, tá bom? E aí fica sendo essas correções aí, desse número 12 pra gente. Então, Davi, a C não poderia ser ALA, porque pra ser ALA tem que ter pelo menos dois ângulos congruentes, né? Você observa aí, ó, aqui na letra C, ele especificou pra gente aqui dois lados já congruentes. O 9 aqui, o 17 aqui. Então, como tem dois lados que já são congruentes, ele tem um terceiro ângulo pelo menos congruente também. É por isso que ficou lado, ângulo, lado, né? O critério de congruência. Tio! A D, olha lá a D pra mim, é 25 ou X? A D? Isso, deixa eu voltar aqui. 25 milímetros, o valor de X. Isso aí. Beleza. Beleza? Pessoal, essa aí foi a atividade, a última atividade que eu pedi, né, nesse capítulo 8. Vocês conseguirem entender aí certinho a correção, a referência dos lados, dos ângulos, os critérios, os valores de X. Porque aí a gente vai corrigir agora o portfólio, aquele primeiro portfólio de sequências, né, que a gente trabalhou. Beleza? Tranquilo aí? Se tiver alguma dúvida, pode falar, tá? Então, vamos para o portfólio, ó. Teve aí muita gente que entrou em contato comigo acerca dessa questão aqui, a primeira questão do portfólio. Com muitas dúvidas aí, né? Pessoal, eu estou corrigindo com vocês esse portfólio aqui, porque ele vai considerar muita coisa na VHA de vocês em setembro. Então, é importante você fazer, né, essas correções aqui, entender a correção. E depois também eu vou pedir para vocês fazerem a URECA, depois que a gente terminar essa correção aqui. A URECA de capítulo 7, expressões algébricas e sequências. Então, fazer esse URECA também, né, requisito para essa semana, porque também vai enloubar muita coisa desse conteúdo na VHA. Então, olha só, essa primeira questão aí, eu observei que muitas pessoas entraram em contato comigo, tiraram algumas dúvidas, não estavam conseguindo entender muito bem. Mas tem aquele conceito que a gente viu, né, no capítulo 7, que fala sequências recursivas e não recursivas. Então, olha só, primeiramente, a diferença, a gente tem que entender a diferença entre uma e outra. A sequência não recursiva, ela sempre vai considerar uma sequência que não vai precisar da informação anterior para ir para a próxima. Então, você sempre vai pegar o valor da variável sendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, para continuar a próxima sequência. Já a sequência recursiva, ela exige um recurso. Ou seja, ele precisa da informação anterior para ir para a próxima informação. Eu preciso do resultado que eu tive na primeira para ir para o resultado que eu vou ter na segunda. O resultado da segunda eu preciso para ter o resultado da terceira. Então, essa primeira questão aqui, ó, ele fala, uma sequência é chamada de progresso geométrico quando cada termo é igual ao multiplicado anterior por um fator. Assim, uma lei de informação recursiva, aí ele está falando para a gente aqui, ó, que exige um recurso. Que isso quer dizer o quê? Eu vou precisar da informação do resultado para ter o próximo resultado. Então, a lei de informação recursiva de um termo em relação ao anterior, da sequência 2, 4, 8, 16, 32, é... Nesse caso, só poderia que seja a letra B, né? Porque a letra B, ela vai me dar aí um posicionamento do valor que eu vou ter em uma operação para a próxima operação. Então, se eu tenho aqui na letra B, ó, 2 vezes A, que tem aqui N menos 1, né? O valor de A é o valor da variável que eu vou substituir aqui, vai ser o meu recurso, né? O meu recurso do resultado que eu vou ter para ter o próximo. O recurso do resultado que eu vou ter para ter o próximo. Observe que o primeiro valor da sequência aqui, ó, é 2. É 2, depois 4, 8, 16, 32. Então, para eu ter um resultado 2 aqui, primeiramente, eu tenho que começar com o valor de A sendo 1. Então, 2 vezes 1 vai ser 2. E aí, eu observo o seguinte, eu tenho que continuar aplicando essa fórmula aqui para os próximos resultados da sequência. O segundo tem que ser 4, o terceiro tem que ser 8, o quarto tem que ser 16 e o quinto tem que ter 2. Como eu falei para vocês, é uma sequência recursiva, ele exige que o resultado 2 seja utilizado no próximo. Então, eu vou continuar aqui a fórmula, ó, 2 vezes o resultado anterior, 2. Então, aqui o resultado anterior, 2 vezes 2, eu tenho 4. Então, me serve que o segundo termo deu 4. 2 vezes 2 é 4. Agora, para fazer o terceiro, eu vou pegar o 2 vezes o resultado anterior. Ó, o resultado anterior é 4. Então, 2 vezes 4 vai dar 8. E eu observo que o terceiro termo aqui é 8 da sequência. Para eu achar o quarto, eu preciso do resultado anterior. Então, ó, o resultado anterior deu 8. Consequentemente, 2 vezes 8 é 16. E aí, a sequência aqui, ó, 16. E para fazer o próximo, que é 32, eu vou precisar do 16, com o resultado anterior. Então, 2 vezes 16, a gente chega aí em 32. Observe que a única lei de formação aqui que teria essa possibilidade da aplicação é a letra B. Porque a letra B vai multiplicar 2 vezes o resultado que você vai ter inicialmente. Depois, os resultados que você vai tendo, sempre vai ser para calcular o próximo valor, o próximo valor, o próximo valor. O próximo aqui seria 64, né? Porque, ó, eu teria que pegar 2 vezes 32 e teria como 64 aí a resposta. Se eu tivesse aí um sexto termo, né? Exigindo uma questão. Então, seria aqui 64, a próxima sequência. Então, a sequência recursiva, ela tem essa ideia, né? Você precisa da informação anterior para chegar na próxima. Anterior para chegar na próxima. Anterior 8 para chegar na próxima 16. Anterior 16 para chegar na próxima 32. Anterior 32 para chegar na próxima 64. Se fosse aqui, ó, 2 vezes 1, dividido por 2. Ó, 2 vezes 1 é 2. 2 dividido por 2 é 1. Então, ó, já não começaria com 2 aqui. Começaria com 1, se usasse a letra A. Aqui a mesma coisa, ó. Começando aqui em 1, dividido por 2. Daria 0,5 na letra D. Então, não poderia também ser a letra D, né? E a letra C? Ó, eu começaria com 0 aqui. O que? N menos 2, ó. N menos 2 seria o quê? 1, né? 0, 1, 0. Se eu tenho aqui N menos 1 começa com 1, N menos 2 começa com 0, né? Eu vou ter menos 2 para começar. Aqui é menos 1 para começar, então eu começo com 1. Aqui menos 2 para começar, eu começo com 0. Então, 2 vezes 0 daria 0. Então, não poderia também ser a letra C. A única resposta aí, letra D, tá, pessoal? Resposta correta aí dessa atividade. Depois, a gente teve aí, ó. Deixa eu voltar aqui. Isso, ó, 2. A 2 a gente tem o quê? Considere a sequência. 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4. Observe que quando você vai avançando, ele sempre vai avançando na quantidade de vezes que o número representa. O 2 repete 2 vezes, o 3 repete 3, o 4, 4, 5, 5, 6, 6. O 7 vai repetir 7. O 8 vai repetir 8. A sequência, ela vai assim. Se você contabilizar aqui, ó, de 1 até esse último 6, que repetiu 6 vezes, ele vai dar 21, né? Então, o último 6 aqui, ó, é a posição 21, de décima primeira. Então, o último 6 está na 21ª posição. Ele quer saber o trigésimo termo dessa posição. Então, você vai pegar o 7. Se você somar aqui, ó, o 21 mais 7, vai chegar na 28ª posição. Ainda não chegou na 30ª. Aí, você tem que envolver agora o 8, ó. O primeiro 8, ele chega na 29ª. O segundo 8, ele chega na 30ª. Opa, então, ele quer saber o trigésimo termo. Então, é o 8. O 8, ele terminou lá na 36ª posição. Depois da 36ª, começa o 9. Que aí vai 36 mais 9. Depois do resultado, mais 10. Depois do resultado, mais 11, né? E por aí vai. Então, a resposta aqui do 30ª termo que ele pede na sequência, é o número 8, né? O número 8, quando chega na 30ª posição, a gente tem ele aí, na referência aqui, ó. Beleza, galera? Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, é isso. Vamos lá. Terceira. A terceira questão aqui é a seguinte, ó. Considere a sequência formada pelos números 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 e 31. Próximo número que completa a sequência é... Então, aqui, ó. Se vocês observarem, todos esses números, eles são primos. Só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Mais nada. Ó, o 3, o 5, o 2 é o único número par primo, né? Só para a gente relembrar aí. Pois os outros números aí, ó, são todos ímpares e primos também. Então, o próximo número, depois de 31, que é primo também, é o 37. Se você observar o 33, dá para dividir por 3, além de 1, 33. O 35, dá para dividir por 5, além de 1, 35 também. E o 39 também dá para dividir por 3, né? E o 39 por 1. Então, não poderia ser a A, nem a B, nem a D. Porque o único número primo aqui, ó, é a letra C. Então, a gente pode aí observar que essa sequência referencia aí os números primos. Resposta número 3 aí é a letra C. E a 4, né, que foi a última questão que eu passei também no portfólio, era para você observar a sequência das figuras aí retangulares. Se você observar, ó, sempre vai aumentando aí a primeira 2, depois 6, depois 12, depois 20, aumentou 8, né? Ó, aqui aumentou. Da primeira para a segunda, aumenta 4. Da segunda para a terceira, aumenta 6. Da terceira para a quarta, aumenta 8. Da quarta para a quinta, consequentemente, vai aumentar 10, 10 bolinhas aí, né? Só que aí ele pede o seguinte aqui, ó. O número de bolinhas da figura 1 é F1 igual a 2, beleza? E F2 igual a 6. Então, a gente tem aqui, ó, F1, 2, F2, 6. E da 3, F3 igual a 12. Essa aqui. Ele quer saber o valor de F7. Para essa questão aqui, a gente poderia aplicar aí uma lei de formação. A lei de formação seria essa aqui, ó. F1 é igual a N vezes, entre parênteses, N mais 1. Observem aqui, ó. A primeira lei de formação para a primeira opção. F1 é igual a N vezes N mais 1. F1 é igual a N vezes N mais 1. Então, essa lei de formação aqui poderia ser utilizada para nós, né? Observem que o primeiro aqui, ó. N começando com 1. Tratando aqui de uma sequência, ó, não recursiva, tá, pessoal? Eu tenho aí sempre um valor próximo para continuar. Eu não preciso do resultado anterior para chegar no próximo. Então, aqui a gente tem uma sequência de sem recurso, né? Não recursiva. Então, 1 primeiro, 2, depois 3, depois 4. Ele quer saber o 7. O 7 no termo. Então, olha só. A gente tem aqui o primeiro vezes o quê? Vezes o primeiro mais 1. Então, observa que F1 é igual a 1 vezes 1 mais 1. 1 mais 1 é 2. 2 vezes 1 é 2. E aí a gente chega no total de bolinha que tem aqui. A segunda, a gente tem o quê? A segunda figura aqui, né? Nós temos 2 mais 1. Sempre mais 1 aqui, né? 2 mais 1 é o quê? É 3. E 3 vezes 2, 6. Então, a gente chega nesse total de 6 bolinhas aqui, ó. A terceira é a terceira sequência. Então, a gente tá aí. Primeiro, segundo, terceiro. 3 vezes 3 mais 1. 3 mais 1 é 4. 4 vezes 3 é 12. Então, se vocês observarem, aqui a gente vai ter 2 bolinhas. A quarta, também, N vezes N mais 1. 4 mais 1 é 5. E 5 vezes 4 é 20. Se você observar, vai ter 20 bolinhas aqui. Ele quer saber o sétimo termo, né? F7. Então, agora é só substituirmos, né? O valor de N vezes N mais 1 por 7 vezes 7 mais 1. Então, 7 mais 1 aqui embaixo, ó. Vai dar 8. E 8 vezes 7 vai ser igual a 56. Então, aqui é uma forma de você chegar na solução através de uma lei de formação, né? Mas, se você tivesse ali uma certa... Não conseguisse enxergar uma lei de formação para responder, aí você poderia ir fazendo aqui na sequência das bolinhas mesmo. Pegando aqui, por exemplo, ele falou até o F4. Aí, o F5 vai ter a quantidade que tem aqui mais 10. O F6 vai ter a quantidade que tem ali mais 12. E o F7, a quantidade que tem ali mais 14. Ele tava sempre aumentando, ó. 2 pra cá aumentou. 2 pra 6 aumentou 4. De 6 pra 2 aumentou 6. De aqui pra cá aumenta 8. De lá pra cá vai aumentar 10. E por aí vai, né? Pode falar. Mas isso aí é muito óbvio, não? Nem preciso colocar esse negócio. É, então, é o que eu tô falando. Aplicando a lei de formação, você conseguiria talvez resolver ali mais rápido, né? Por exemplo, você não precisava nem fazer F1, F2, F3, F4, não. Você só fazia aqui o F7. F7 igual a 7 vezes 7 mais 1. 7 vezes 7 mais 1 é 7 vezes 8, 56. Já marco 56 aqui na letra C. Essa é uma forma. Ou, aqui é aplicando a lei de formação, né? Ou fazer do jeito que vocês aí acharem mais viável também pra achar essa sequência. Tá bom? Aí, galera, é o seguinte. Sexta-feira a gente vai ter uma revisãozinha aí em Kahoot sobre esse conteúdo de sequências. A gente vai ver vários, vários problemas, várias questões. Que aí vocês vão jogar comigo pra responder aquele... Se vocês jogaram uma vez, né? Vocês vão jogar de novo na sexta-feira com a gente aí. Tá bom? Eu vou fazer aqui chamada rapidinho. E eu vou pedir pra vocês desenvolverem o Eureka do capítulo 7. Para essa semana ainda, tá? Então, fiquem atentos aí na chamada agora. Alexander. Alexander. Ana Carolina. Ana Carolina. Ana Clara. Ana Paula. Arthur. Arthur. Marinho. Tio, eu tô aqui. Quem tá aí? Ana Carolina. É, eu chamei, senão eu espalhou. Arthur Marinho. Arthur Reis. Arthur Reis. Breno. Manda o chat que tá aqui, tio. Beleza. Arthur Reis, eu vi aqui. Breno tá aí, né? Claro. Davi Bob. Presente. Davi Luiz. Presente. Davi Scandian. Diego. Presente. Ellen. Presente. Ellen, Ellen. Presente. Gabriela. Aqui. Gabriela. Aqui, tio. Iago. Beleza, Alex. Iago. Ian. Isabela. Presente. Isadora Durão. Isadora Durão. Isadora Prado. Presente. Júlia Brezeski, do Programia. Júlia Dávila. Presente. Clara. Presente. Leandro. Presente. Lian. Presente. Linda. Luiz Antônio. Maria Luiz Antônio. Maria Luiz Antônio. Maria Luiz Antônio. Presente. Matheus Bastos. Matheus Pula. Matheus Pula. Matheus Pula. Matheus Pula faltou. Matheus Pula. Murilo. Presente. Nanda. Tio, a Nanda pediu para avisar que a internet dela caiu quando você começou a fazer a chamada. Ela não está conseguindo entrar. Entendi. Tá bom. Rafaela. Presente. Aú. Presente. Tiago, Nava. Tô aqui, tio. Luiz Antônio faltou, é isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Faltou, né, Luiz? Tô aqui, tio. Ah, entendi. Então, tá bom. Beleza, Luiz. Pessoal, então, façam a oreca, tá? Do capítulo 7. E sexta-feira a gente vai revisar esses conceitos do capítulo, os passados, pra gente ter uma revisão pra VH do mês que vem. Até sexta-feira agora. Tchau, tio. Tchau, tchau. Até sexta. Tchau. Tchau, tio. Até sexta. Tchau, até sexta. Obrigado.